Essa Saudade Queria tanto ter você bem perto Te dar carinho, te dar amor, o meu afeto Nos meus braços te ninar e fazer te adormecer Por certo Queria tanto ter você bem perto Te dar carinho, te dar amor, o meu afeto Nos meus braços te ninar e fazer te adormecer Por certo Agora vem Preciso tanto de um carinho seu Pode dizer que já me esqueceu Não acredito, são palavras ao vento A gente briga, intriga e lamenta às vezes até chora Como um vulcão nosso amor acorda Aí é que vem a saudade da boa Agora vem Preciso tanto de um carinho seu Pode dizer que já me esqueceu Não acredito, são palavras ao vento A gente briga, intriga e lamenta às vezes até chora Como um vulcão nosso amor acorda Aí é que vem a saudade da boa Essa saudade que machuca tanto Procurando a dor distante por um beijo seu Eu sei a saudade da boa Eu sei a saudade da boa E o pensamento voa pra encontrar você Queria tanto ter você bem perto Te dar carinho, te dar amor, o meu afeto Nos meus braços te ninar e fazer te adormecer Por certo Queria tanto ter você bem perto Te dar carinho, te dar amor, o meu afeto Nos meus braços te ninar e fazer te adormecer Por certo Agora vem Preciso tanto de um carinho seu Pode dizer que já me esqueceu Não acredito, são palavras ao vento A gente briga, intriga e lamenta às vezes até chora Como um vulcão nosso amor acorda Aí é que vem a saudade da boa Agora vem Preciso tanto de um carinho seu Pode dizer que já me esqueceu Não acredito, são palavras ao vento A gente briga, intriga e lamenta às vezes até chora Como um vulcão nosso amor acorda Aí é que vem a saudade da boa